Música Sabe qual pergunta eu mais recebo? Antônio, quanto de dinheiro a minha fazenda tem que dar? E eu vou poder responder essa pergunta aqui pra você então. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa dica. E essa dica é uma dica mais econômico-financeira, mais estratégica e ela vai fazer com que você possa olhar pra sua atividade, olhar pra sua fazenda sobre uma outra perspectiva, que você consiga tirar algo muito sério do nosso diálogo. Se você tiver um dicionário aí, pegue o dicionário, abra o dicionário no D e risque a palavra depende. Já percebeu que toda vez que alguém te faz uma pergunta técnica, ou quando você faz uma pergunta técnica, normalmente a resposta é depende. E eu pergunto pra você, a resposta depende ajuda ou atrapalha? Normalmente a resposta depende, ela atrapalha, ela traz, você perde o interesse naquela resposta. Fala assim, quanto que eu tenho que ganhar? Depende. Não, eu quero saber quanto eu tenho que ganhar, não que depende. E aí a primeira coisa é a gente evitar a palavra depende. Você pode estar até se perguntando, mas Antônio, mas de fato depende. Como que eu não vou usar depende? Vou dar uma dica aqui. Você pode responder assim, olha, essa pergunta que você está me fazendo, sofre influência de quatro variáveis, entendeu? É a mesma coisa que falar depende, mas pelo menos a pessoa continua atenta na sua resposta. Então se você me perguntar, Antônio, quanto de dinheiro a minha fazenda deve dar? Eu vou responder com um sonoro, a fazenda tem que monetizar o valor dela. Quanto vale a sua fazenda? Antônio, minha fazenda vale cem milhões de reais. Então ela vale cem milhões, ou dez milhões, ou um milhão, ou um bilhão, isso não importa. Vamos fazer uma conta com cem aqui pra facilitar a nossa dinâmica. Então minha fazenda vale cem milhões. Muito bem, então eu vou responder. A tua fazenda tem uma possibilidade estatística de entregar entre quatro e nove milhões por ano. Claro que quatro milhões é o ponto já bastante difícil. Infelizmente, infelizmente, menos de 30% das fazendas conseguem esse resultado de 4%. A grande maioria sequer chega em 2%, mas o potencial da atividade é de 4%. Se as fazendas valem menos, pode chegar até 9%, mas 4% é uma base bem interessante. Em casos muito específicos e terras muito caras, acima de 90 mil a gente fala em 3% sobre o valor da terra. Então a gente já começa o nosso jogo falando em resultados sobre o valor da terra. Então a tua fazenda tem que dar 4% do que ela vale. Aí você vai fazer uma conta. Nossa, mas eu nunca ganhei isso, eu nunca vou ganhar isso. Bom, se você falou nunca ganhei, nunca vou ganhar, então o projeto terminou. Por quê? Porque você já assumiu que não dá. É claro que pra aumentar a capacidade produtiva, você tem ciclos de 4 anos, você tem um investimento que vai precisar ser feito, você tem um caminho a perseguir. Mas o fundamental aqui, você tem um norte. Agora alguém pode falar, mas Antônio, eu não tenho fazenda, eu trabalho em arrendamento. Meu negócio é arrendamento. Aí a tua principal ativa é quem? É o gado. Então você tem que ganhar pelo menos 20% sobre o que vale o gado no início do exercício. Então você começa com a meta. E aí voltando pro passo a passo aqui pra você pensar estrategicamente, Então, tenho lá, eu quero ganhar 4% que vale o gado. Muito bem. Se eu quero ganhar isso, vem a segunda pergunta que você precisa responder. Ok, quanto eu devo faturar? Porque se eu quero ganhar 4 e faturar 4, eu não consigo faturar 4 e ganhar 4. Eu tenho que faturar mais pra ter uma despesa e um desembolso e sobrar 4. E aí vem o passo 2 da conta. Qual a margem? Então o que você vai fazer? Você vai pegar quanto você quer ganhar e vai dividir pela margem referência da atividade. A cria tem uma margem referência, o ciclo completo tem uma margem referência, recria e engorda tem uma margem referência, criação de tourinho tem margem referência. Quando eu falo margem de referência, não é a margem média. É a margem dos melhores. É a margem dos melhores. Se você quer ganhar 4% que vale a terra, você tem que ter o desempenho dos melhores. E aqui eu tô falando assim, quando passa de 2 mil reais por hectare, só 4% das fazendas conseguem isso. Então, olhe bem o desafio. E aí o que você faz? Você vai pegar o valor que você quer ganhar e divide pela margem. Como que você faz essa conta? Ora, a referência histórica de cria. Ah, tá normal, o bezerro tá caro, o bezerro tá barato. Referência histórica. Você sempre vai usar referência histórica, porque tem momentos que a gente tá mais baixo, momentos mais altos. Cria, pode usar 40. Ciclo completo, 32% e recria, engorda. Tem um range entre, normalmente, entre 16 e 22, a gente tem recomendado usar 18%. Ou seja, você pega o teu faturamento e divide por esse percentual. Então, eu quero ganhar tanto, divido por 0,18 se eu tiver recria em engorda. Quero ganhar tanto, divido por 0,32 se for no ciclo completo. Ou divido por 0,4, que é 40 de margem na cria. E com isso eu sei quanto eu devo faturar. Muito bem, se eu sei quanto eu devo faturar, vem a outra pergunta aqui, que é quantos animais eu preciso vender pra faturar aquilo. Você sabe quanto vale uma venda na cria, uma no ciclo completo e uma recria em engorda. Na cria você vende quem? Vaca, descarte e bezerro. Você tem um valor médio. No ciclo completo você vende vaca, descarte, boi gordo, fundo de novilha, fundo de bezerro. Você tem outro valor. E na recria em engorda você vende boi gordo ou novilha gorda. Você tem outro valor. Então, se eu sei quanto eu preciso faturar, eu sei quantos animais eu tenho que vender. Então, eu tenho que vender tanto. E não se assuste de quando for fazer a conta aí e falar assim, nossa Antônio, pela conta que você me ensinou aí, eu tenho que vender mais animal do que eu tenho hoje. É bem provável. Por isso que o projeto tem que mudar. Procure aí a aula do protocolo 539, que lá a gente dá a orientação de como fazer e, principalmente, vai lá na aula do Tiro na Lua. Porque primeiro você vai ter que conseguir isso lá dentro do Tiro na Lua, dentro da nossa agenda de trabalho aqui, nessa temporada de Dicas do Chakra. Se eu sei quantos animais eu preciso vender, vem a outra pergunta. Quantos animais eu preciso ter? Então, baseado no valor da terra, sei quanto eu vou ganhar, quanto eu preciso faturar, quantos animais eu preciso vender, quantos animais eu preciso ter para vender aquela quantidade por ano. E aí, a partir desse momento, vem a pergunta, o que eu vou fazer para que esses animais caibam na minha fazenda? Qual vai ser a estratégia de águas, de transição, a estratégia de seca, o manejo sanitário, o manejo nutricional? E aí entra todo o 9 do protocolo 539 para fazer com que esse gado caiba na fazenda, que você consiga trabalhar. E, principalmente, usando as técnicas de começar pequeno, de ilha de excelência, de fazer o 30 anos em 3 horas, e tudo aquilo que a gente trouxe aqui para você durante essa jornada de Dicas do Cháquer, onde a gente queria trazer para você uma racional, um passo a passo, entregar para vocês um conteúdo que possa plantar uma sementinha e você poder seguir nessa jornada linda. Não só de produção de alimento, mas de gerar emprego, de melhorar o país. Nós sabemos que uma fazenda que produz é uma fazenda que ajuda o nosso país a prosperar. Uma fazenda degradada, que não produz nada, naturalmente, ela é ruim para o meio ambiente, ela é ruim para o dono, ela é ruim para todo mundo. Então, o nosso papel aqui de ser um fazendeiro nota 10 não é só pelo negócio, é pelas pessoas e também pelo planeta. Espero que você tenha gostado de tudo isso que a gente trouxe aqui e a gente segue juntos aqui, que a gente possa se encontrar nas redes sociais, nos encontros presenciais, aqui, através das aulas no Canal Rural e no Giro do Boi e que junto a gente faça uma pecuária melhor. Música 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 Música